E o Ministério das Relações Exteriores criou um grupo consular de crise para assistência a viajantes brasileiros afetados pela pandemia do novo coronavírus no exterior. A repórter Caroline Blaut nos conta os detalhes pela internet. Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia, Roberto. As limitações de circulação de pessoas entre os países que foram estabelecidas nos últimos dias por causa da pandemia do coronavírus fez o governo federal criar esse grupo especial de crise para ajudar os cidadãos brasileiros que estão impedidos de retornar ao Brasil. As autoridades, nesse momento, estão concentrando esforços diplomáticos para a abertura excepcional de espaços aéreos e também com as companhias aéreas para a realização de voos destinados a repatriar esses brasileiros. Então, atenção, se você está no exterior ou conhece alguém que está sendo afetado pela crise informe ao governo a situação pelo formulário no link que aparece aqui na tela ou pelos números de telefone divididos por regiões geográficas. Mantenha-se informado também por meio das redes sociais da embaixada ou consulado em sua região e pela página de alertas do portal consular. Roberto. É isso mesmo, Carol. Obrigado. Bom dia para você.